Pastores minimizam o possível efeito de vídeo de Bolsonaro na maçonaria. Se da de São Paulo for a pressa, seria bom já ir Bolsonaro, PR e Maçol, se curam o vídeo antigo de hoje presidente num templo maçônico. Sem data, a gravação mostra Bolsonaro se apresentando como deputado federal está sendo usado como arma com potencial de causar estragos de uma de suas bases mais sólidas, a evangélica. A fronte de São Paulo conversou com três pastores bolsonaristas, dois afirmam que o impacto será nulo na campanha à reeleição. Outro admitiu que alguns eleitores crentes podem se abalar com as imagens. Se provar que isso é fake news, estrago nenhum, disse Rasmara Faya, o líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Se for verdade, pouco estrago, porque não é uma questão religiosa. Mas o tema foi usado para motivar a base cristã. Há um exemplo um tanto anedótico. Em 2018, então, o adversário de Bolsonaro, o Cabo da Ciolo, acusou os irmãos evangélicos Marcos, Feliciano e Malafaia de se envolverem com a maçonaria. Não há qualquer prova disso. A deputada bolsonarista Carla Isabelle se casou em 2020 numa cerimônia maçódica, o que na época até rendeu piada do hoje senador eleito Sérgio Moro, ainda ministro do governo Bolsonaro. Sendo um casamento maçol, eu não sabia se podia falar, porque é todo segredo. Eu não sei se pode dizer que sou testemunha ou que não sou testemunha do casamento, brincou o ex-juiz. Muitos grupos religiosos comparam os evangélicos, comparam a maçonaria a uma seita. O Vaticano já afirmou que os princípios de maçons são incompatíveis com a doutrina da Igreja Católica. Em 1913, o então cadeal José P. Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, assinou o documento em nome da Santa Sé, reforçando o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem se aproximar da Sagrada Comunhão, afirmou a época. Em 2018, o general Antônio Hamilton Morão passou a baia de duas décadas e incluiu em sua campanha como vice de Bolsonaro visitas a templos dessa fraternidade de homens que, com pretensões filantrópicas e filosóficas somadas a um histórico de acertos políticos, existe sob ares sociedade secreta. Apresentava-se, então, como o fiador do então deputado que queira virar presidente. Apesar de muitos maçons preferirem o adjetivo discreto em vez de secreto, ainda zelo ao ponto apontar quem é quem e quais são os ritos para entrar no clube. Entre maçons ilustres estão presidentes americanos, ao menos 15 deles, como George Washington, pensadores, voos, taire, músicos, Beethoven, imperadores, Dom Pedro I e militares. Duque de Caxias, o ex-presidente Michel Temer, o ex-governador paulista Márcio Franca, França e o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morte em 2001, também são. No vídeo que atiçou as redes sociais, Bolsonaro discursa numa espécie de altar endossado com símbolos tradicionais da maçonaria, como o Esquadra e o Compasso, além de outros símbolos triangulares. Fala sobre corrupção, questões ideológicas e o filme até saindo da zona de conforto do mandato parlamentar para andar pelo Brasil e investigar quais são os grandes problemas de terem que enfrentar. A equipe do rival Lula, PT, estuda incorporar o vídeo do presidente da maçonaria à sua campanha.